é isso aí, boa noite, estamos ao vivo agora são 19 horas em ponto boa noite a você que está chegando aqui com a gente boa noite a você que está assistindo essa entrevista depois obrigado pelo feedback positivo em todas as entrevistas, estamos aqui no nosso programa Live Chat que é terça-feira sim, terça-feira não sempre trazendo um grande artista um grande produtor uma grande personalidade do nosso meio musical, já entrevistamos Pelé Problema já entrevistamos Anderson Leonardo já entrevistamos Prateado, já entrevistamos o Leandro Sapucaí grandes entrevistas que estão no Youtube e hoje estou recebendo aqui Lincoln de Lima, alô Lincoln boa noite Júnior Belo tudo bem meu grande amigo tudo certo, finalmente vai sair essa entrevista hein Lincoln graças a Deus, já passou da hora queria dar boa noite também para todo mundo que está assistindo a gente ouvindo a gente aí, muito obrigado aí pela audiência caramba, é isso aí uma grande entrevista que a gente já marcou há tanto tempo, só que quando o Lincoln vem para Porto Alegre é passagem de som, é correria é chegou num voo depois do ferrugem, é uma coisa de louco que a gente nunca conseguiu parar para conversar mas hoje estamos aqui e a mesma coisa é o Prateado né as correrias que tinha e agora por conta da pandemia a gente está conseguindo fazer essa entrevista, então é uma honra te receber aqui Lincoln, é uma grande história que eu sempre quis saber e hoje a gente vai conseguir conhecer mais uma grande história aí do grande artista, uma grande pessoa, uma grande personalidade aí do nosso meio musical e do segmento Sammy Pagode, obrigado viu a honra é toda minha, eu que agradeço a oportunidade e o espaço que você está me dando né, para poder estar falando aí da minha carreira e da minha contribuição na música, então eu que agradeço tá aí, pessoal chegou, compartilha vamos fazer uma grande entrevista 7 e 1, obrigado pela pontualidade do Lincoln aí, caraca eu e o Lincoln já estamos aqui 16 e meia aqui conversando vendo os detalhes aqui para fazer uma grande entrevista para vocês Lincoln, vamos lá, vamos começar a primeira pergunta é sempre a mesma quando é que começou na música? vamos lá eu acredito que eu comecei mesmo foi em 1990 que eu comecei a me descobrir como cavacinista em 90 aí em 93 eu já estava tocando legalzinho 94 melhorando acredito que em 95 eu já estava podendo tocar em bares em botecos, em festas para poder já adquirir o sustento, né para pagar meus estudos e essas coisas entendeu? e aí eu quero que tu eu já sei um pouco da história quando eu fiz o contato com o Lincoln eu já perguntei um pouco quero saber se os morenos foi o primeiro grupo se teve um grupo antes conta para a nossa história aí não, teve alguns grupos antes dos morenos teve o grupo camaradas teve o grupo natural isso foi tudo antes dos morenos camaradas, natural foi a minha parceria com o Riquinho que era cantor do Alossom antes ele participou desses grupos comigo ele e o Rosil eu tive o prazer e a honra de conviver com essas duas pessoas maravilhosas na minha vida entre outros que foi o Douglas o Sandro Secão o Ratão uma galera boa que na época a gente com certeza fez fez muita coisa junto aí caraca então tu conhece olha aí é o que eu estou falando eu gosto de fazer entrevista assim porque eu fico sabendo as coisas na entrevista tu conheceu então tu foi amigo do Riquinho fala pra gente o Riquinho o Riquinho foi o meu o parceiro que eu que eu mais fiz música e o que eu mais gostei de compor entendeu de todos os parceiros que eu tenho é eu tinha um negócio muito especial com o Riquinho entendeu porque eu conheci o Riquinho antes de composição e a gente começou a compor junto e ele despontou e na minha opinião se ele está vivo hoje ele com certeza era um dos primeiros é do mercado o top do mercado um deles entendeu sim então ali é tu me falaste foi naquele CD de Marrom Bombom que tu entrou nos morenos foi isso? isso logo depois dessa dessa trajetória toda o o Ezio Sam me chamou pra tocar nos morenos aí eu fui fiquei durante essa gravação do CD Marrom Bombom participei do disco e logo depois eu saí do grupo porque eu era muito estava imaturo não estava pronto o Vaguinho o Charles André o Ezio a rapaziada toda o Betinho eles já tinham uma vivência maior do que eu na música eles já estavam mais acostumados com a estrada e eu como ainda estava pegando eu ainda não estava maduro pra aquele momento entendeu aí acabei me desvinculando do grupo só pra estudar e ficar estudando em escola de música nessa época aí se eu não estou enganado foi Jorge Cardoso que produziu esse CD não isso isso nessa época foi ele mesmo que fez esse disco nessa época tu não produzia ainda não não produzia na realidade eu só tocava e estava estava ainda me conhecendo e descobrindo algumas coisas entendeu legal por isso que não deu certo de eu ficar no grupo porque a rapaziada estava mais avançada do que eu era o mais novo entendi entendi e aí deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal o pessoal chegou compartilha nos ajude a levar essa entrevista pro Brasil inteiro abraço a todos os pagodeiros que estavam aguardando essa entrevista muita gente mandando perguntas eu anotei tudo aqui eu vou fazer todas as perguntas abraço pro Jonathan Duarte meu irmão que está curtindo a gente Matheus Faria Cristiano está curtindo a gente Marcinho Gona alô Marcinho cantor do Rio de Janeiro Fabiano Barbosa alô Barbosa está curtindo a gente também todo mundo ligado aqui Wallace Luiz Fraga diretamente Rio Pardo Israel Scarabelotti todo mundo ligado vamos lá vamos seguindo 94 para 95 Marrom Bombom depois pós Os Morenos a história é longa então eu estou passando rápido pós Os Morenos o que aconteceu com o Lincoln de Lima eu acredito que depois Os Morenos eu fui tocar eu fui tocar num pagode num clube lá Olaria onde tinha um grupo chamado Cambalacho que tinha o Marquinhos o Mole Mole Tringa uma galera assim era uma reunião de amigos o Miranda fazer parte desse grupo e eu já estava começando a produzir nessa época foi quando eu fui convidado a produzir um disco para um cantor solo chamado Fred só que o Fred na época o Fred na época sozinho não tinha tarimba não tinha ainda a estrada para carregar uma camisa dessa de cantor solo aí a gente montou um grupo no qual Tenta Samba que eu fui o primeiro a produzir o disco na época e eu chamei o Miranda chamei o Mole Mole chamei o Rosil Rafael Delgado Brasília e só produzi o grupo depois eles acabaram me convencendo em ficar no grupo aí eu fiquei no grupo também então o primeiro Tenta Samba que é aquele antes do Rosil cantar o Rosil canta algumas eu acho eu não estou lembrado foi tu que produziu isso é cantava só o Fred aí depois o Rosil entrou cantando junto legal cara que história aí eu já conheço na verdade eu conheço a tua história intercalada essa parte eu sei que tu faz parte dessa história e aí teve aquele CD que foi difícil resposta a música aquela da Maraia Kel que vocês falam da Maraia Kel gostosinha foi um sucesso aqui em Porto Alegre tu sabe disso né Linco tocou muito aqui em Porto Alegre acredito eu sei porque até hoje até hoje o Ferruge toca essas músicas no show e a galera cai dentro foram músicas que ficou né ficaram na boca da galera entendeu no ouvido do povo sim Linco eu preciso te fazer uma pergunta eu quero agradecer de verdade em cima dessa pergunta eu quero agradecer o teu tempo eu sei que o teu tempo é valiosíssimo porque está sempre produzindo e tem mais uma novidade que está na última pauta que a gente vai estar falando sobre as videoaulas então eu queria agradecer de verdade a tua paciência com a gente para estar passando conhecimento é conhecimento jogando para frente e mais uma história bonita do samba que a gente está revelando aqui que pouco se fala o pessoal que fica lá atrás de preto tem uma grande história e eu gosto de pegar essas histórias para estar passando o pessoal aqui eu que agradeço Lincoln quem é que te ensinou a produzir ou tu foi aquele cara que foi atrás e descobriu tudo eu sei que não é mas descobriu tudo sozinho não mas como é que foi sair dos morenos tocar na noite e já produzir o Tenta Samba como é que foi isso então teve existem existem né no caso eu gravei com vários produtores só que teve um produtor falecido o Adilson Vitor que eu gravei bastante com ele antes dele vir a falecer ele era produtor do Catinguelê do Cara Metade de uma galera boa eu gravei com o Adilson Vitor e logo depois de gravar com o Adilson Vitor eu comecei a gravar muito com o Prateado e nessa época que eu gravava muito com o Prateado eu já estava montando meu estúdio o Prateado montou um estúdio para ele em Jacarepaguá e eu logo após montei um estúdio para mim na Abolição para começar a fazer meus próprios trabalhos então as minhas maiores referências como produtor musical foi o Prateado sem dúvida alguma e o Adilson Vitor Caraca, que legal que legal ouvir isso o Adilson Vitor tu falou dois produtos dele que são de São Paulo ele era de São Paulo? não, ele era do Rio mas essa galera sempre gravou no Rio entendi entendi Catinguelê o Cara Metade que legal essa parte com o Tenta Samba que tu virou Frente foi naquele Ao Vivo ou não? foi antes no Difícil Resposta então o Difícil Resposta foi o último CD que eu participei do Tenta Samba antes do Difícil Resposta teve mais dois CDs no caso eu participei de três CDs o primeiro que eu fiz o segundo que eu não lembro o nome sim e o Difícil Resposta que foi o terceiro entendeu? aí quando entrou ao vivo com a produção do Leandro Sapucaíto já não estava no grupo não, não eu já tinha praticamente já estava procurando um espaço como músico na época o Prateado tinha me oferecido uma vaga lá na Banda do Belo acabou que eu fiquei fazendo algumas coisas lá de freelance de vez em quando entendeu? sim, sim, sim tá, já estamos aqui no nosso tá, tá sendo legal a entrevista tá sendo há dez minutos já fomos praticamente metade da entrevista mas é interessante essa parte porque a gente precisa sempre perguntar com quem é que ninguém aprende nada sozinho até falei errado ali aprendeu com prata enquanto produtor aí muito bacana muito bacana essa parte aí com o Belo como é que foi como é que foi essa porque teve aquela pausa do Belo na carreira do Belo de quatro anos eu queria que tu falasse dessa parte do Belo que tá escrito aí pra gente tenta samba Belo e Gustavo Lins essa parte aí esse 2002 aí 2003 que eu imagino que seja essa época eu queria que tu falasse desse tempo então o Belo naquele primeiro CD lá vermelho que o Prateado produziu acabou que eu tive uma oportunidade de às vezes estar participando de alguns shows foi quando eu saí do Tenta Samba só que eu nunca fiquei eu nunca tive como ficar fixo porque o Belo acabou tendo alguns problemas de justiça e tinha uma banda em São Paulo tinha uma no Rio as coisas não estavam bem acertadas aí eu como já tava com estúdio tava dedicando meu tempo mais ao estúdio e não dei prioridade a ficar fixo lá fiquei meio que fazendo um freelance ia tocar de vez em quando voltava mas pela amizade que eu tenho pelo Prateado até porque eu ia por causa do Prateado que é muito meu amigo sim e a minha passagem com ele foi assim foi rápida entendeu não foi uma uma coisa de convivência eu não tive essa oportunidade nem o prazer de conviver pra saber como é o trabalho dele em si mas um pouquinho eu peguei entendeu e aí o Gustavo Lins foi logo em seguida aí logo depois veio o Gustavo Lins que aí a gente eu gravei desde o primeiro CD do Gustavo Lins até o DVD da Via Show que fez sucesso que na época foram todas as produções do Prateado né na época o Tom Capone era vivo o Tom Capone era o diretor da gravadora que era o responsável também e e a gente fez eu acho que eu fiz com o Gustavo se eu não me engano quatro CDs se eu não me engano foram foi uma turnê foram várias turnês mas um tempo total de uns seis anos com o Gustavo ou sete eu acho que foi isso caramba muita coisa é a época do Gustavo Lins o primeiro CD que foi um estouro né pra ser feliz eu acho que é o nome da música de trabalho depois Para de Fazer Charminho Daqui Você Não Passa também fez muito sucesso e aquele DVD que celebrou esses dois trabalhos e ainda teve algumas inéditas é um DVD sem participações se eu não estou enganado não tem participação nesse DVD mas fez muito sucesso esse projeto do Gustavo Lins e logo em seguida ele parou com o Prata e começou a fazer as suas produções tem mais um trabalho com o Prata depois que foi em 2008 que é Daqui Você Não Passa não é Volta e Qual É com o CD também pra não dar bandeira né pra não dar bandeira que foi recentemente gravado também pelo Ferruge acho que foi até aí que eu fui fui até nesse pra não dar bandeira isso daí pra frente aí eu já me desliguei da banda pra continuar fazendo minhas coisas de estúdio entendeu foi aí daí pra frente eu segurei no Gustavo aí a gente já não trabalhou mais junto entendeu beleza aí a gente chega no CD solo do Lincoln de Lima certo é isso aí isso aí teve o CDzinho solo que eu eu tive eu tive a honra de no meu CD solo eu eu reuni dois cantores comigo que foi a Fabi que nunca mais ouvi falar a Fabi não sei nem se ainda se ainda mora no Brasil porque ela na época morava lá fora e o cantor de rap Meg Meg é muito meu amigo aí a gente fez o meu projeto solo tinha eles como base comigo porque eles cantavam sempre cantaram muito bem né e a gente fez uma mistura ali de rap com samba ou eletrônico e tal só que eu sempre produzindo e sempre sendo convidado pra fazer outras coisas e a gente precisa trabalhar às vezes pra poder fazer uma renda acabou que eu não consegui firmar no meu próprio negócio que foi de levar à frente o nosso projeto entendeu legal muito bom pra quem não ouviu esse CD aconselho eu tinha colocado no YouTube não sei se continua lá é um CD ótimo todo mundo me pedia e eu tô passando eu tô fazendo uma leitura aqui pra você que tá acompanhando a gente essa grande entrevista tem as mensagens já já vou ler as mensagens aqui muita gente mandando mensagem mas é é uma é uma personalidade que o pessoal olha e eu não tô falando sobre isso aqui na entrevista talvez seja até um erro meu o pessoal olha o Lincoln de Lima ele lembra de Cavaquinho é uma necessidade muito forte que o Lincoln tem a respeito desse instrumento então já já a gente vai estar falando sobre Cavaquinho aqui não numa linha do tempo mas vamos estar falando sobre Cavaquinho e esse CD é muito focado nisso tem uma linguagem também urbana nesse CD né Lincoln isso aí foi uma coisa muito como eu vou te falar muito orgânica foi uma coisa muito minha natural foi uma coisa que eu resolvi mostrar uma parte de mim em técnicas em improviso em solos uma parte de mim que eu não tinha mostrado em outros artistas né aí eu mostrei no meu projeto mas eu só mostrei aquilo ali pra aguçar um pouco a curiosidade da rapaziada que gosta do instrumento pro pessoal ver que tem como tirar uma sonoridade diferente no instrumento né pra fazer coisas diferentes que não lembrasse um chorinho antigo que não lembrasse uma guitarra que não lembrasse nada né ali foi onde nasceu uma identidade própria que fez com que o ouvido de muitos cavaquinistas se agradassem com aquilo ali nem todos gostaram mas uma grande parte gostou e pra mim foi muito bom como músico sim sim tu sempre teve essa 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 afeição esse gosto pelo cavaquin desde cedo sempre foi teu único instrumento Lincoln é eu quando aprendi a tocar eu comecei a tocar no instrumento de escola de samba né tamborim repique instrumento de escola de samba aí logo meu primeiro instrumento foi cavaquin e eu no cavaquin descobri que eu podia criar coisas que soassem diferente assim do nada Deus me ajudou e me deu o dom assim deu claro do nada que eu falo não eu estudei eu tive ótimas referências né ouvi todos os cavaquinistas da minha época é ouvi o Mané do Cavaco que eu sempre escutava desde lá de trás com o Martim da Vila o Wanderson Martins que foi meu professor de cavaquinho ouvi o Mauro Diniz demais o Paulinho Galeto que era o falecido Paulinho Galeto que tocava com Zeca o Alceu Maia o Márcio Huck então eu tenho todo um alicerce de ótimos cavaquinistas que eu aprendi ouvindo eles entendeu então aprendi com essas referências tá aí tá aí deixa eu olhar umas mensagens aqui pra ti Igor dos Santos diretamente de Angra dos Reis inclusive vai estar na live aí do Aglomerou o grupo que teve essa situação aí da live esse final de semana Igor era uma das participações e vai estar agora no domingo dia 2 Júnior você está com o mestre ao seu lado sou muito grato a ele pois fiz minha última live e ele fez questão de me mandar um áudio elogiando o meu trabalho falando pra eu estudar mais e mais Igor cantor Igor te mandando um abraço aí Lincoln Igor muito obrigado meu filho Deus te abençoe boa sorte nunca desista do teu sonho tá perseverança até você vencer que a vitória há de chegar tá bom tá aí o grupo Momentos SP diz aqui que Lincoln gravou o Cavaco no nosso disco lá a banda do Prateado do estúdio lá do Prata o VIP Estúdio em 2008 tem aqui também tem mensagem do Bruno Fernandes ex-integrante do Tenta Samba tava nessa penúltima formação aí do Tenta Samba te mandando um abraço falando que essa formação aí é histórica essa do Difícil Resposta que legal um abraço Bruno valeu meu filho um abraço Brunão tamo junto Lincoln tu pode falar assim se chegar alguma pessoa agora aqui que pô ele falou que compôs com o Riquinho pode falar três ou quatro sucessos teus compôs com o Riquinho na realidade as músicas não chegaram a ser sucesso não entendeu na realidade ô Júnior as músicas tá me ouvindo bem tô 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 não chegaram a ser sucesso por que não foram sucesso porque a gente tava no início da nossa carreira e eu sempre fui mais músico e depois virei produtor assim a minha parte de compositor na minha carreira ela é 30% ela não é grande mas uma música minha do Riquinho que marcou muito foi a música história de cinema gravada pelo Tenta Samba é minha do Riquinho e a música tá aí até hoje rodando não fez sucesso dizer ele caraca história de cinema trancou a imagem pra mim aqui do Lincoln deixa eu ver aqui Lincoln mexe aí o celular aí pra mim só pra ver se voltou ao normal é e deixa eu ler as mensagens aqui do pessoal que tá chegando Lincoln ídolo infelizmente não te dei foto com ele quando fui no ensaio do Indinho lá no estúdio da Abolição tá aqui o Daniel Branco curtindo a gente Paulo Sarará tá aqui do meu lado Carlinhos presidente mandando mensagem também quem mais tem o Adriano Mor curtindo a gente o Cristiano Grossini o Soeto Lima tá curtindo a gente a minha mãe tá aqui ligado também todo mundo ligadinho aqui o Valdecir Amorim todo mundo ligado a câmera aí do Lincoln travou tá me ouvindo aí Lincoln tô te ouvindo bem eu não sei porque a câmera travou será que é o meu é eu acho que alguém deve ter tentado te ligar tu consegue sair e voltar aí aí não agora tá bom agora tá bom agora tá bom agora tá legal acontece quando o pessoal liga pro celular aí ele ele acontece essa situação aí abraço a todos pessoal obrigado lembrando que amanhã a partir das 10 horas da manhã a entrevista já estará no YouTube os cortes também que o pessoal gosta que a gente bote no Instagram amanhã já vai tá tudo lá pra vocês estarem compartilhando pegando a visão do Lincoln é um grande produtor e agora a gente vai chegar daqui a pouco a gente vai chegar na melhor parte que todo mundo quer saber como é que ele conheceu o Ferrugem mas agora CD solo Alexandre Pires quem me falou isso foi o Ricardinho da página Resenha do Samba pô meu o Lincoln tocou com o Alexandre Pires fala pra gente essa parte aí Lincoln é então a minha passagem na banda do Alexandre Pires foi foi a mais de 10 anos atrás eu acredito que tenha sido de 2000 e acho que foi em 2010 2008 eu não lembro muito bem a data eu fiz 3 turnê com o Alexandre Pires por convite do meu irmão Valério que na época tocava lá o Valério fez a primeira turnê me convidou pra tocar e lá eu tive a oportunidade de conhecer músicos maravilhosos de alta alta classe né e e de aprender muito com esses músicos e com o profissionalismo do Alexandre né que é um cara ímpar é um um artista assim espetacular um artista internacional e e nacionalmente conhecido então pra mim foi uma honra muito grande fazer parte daquela banda fazer parte daquela família naquela época que legal só me só me só me fez aprender entendeu eu sou muito grato a todos eles inclusive o Alexandre por ter aprendido tanto naquele momento de trabalho que eu tive a oportunidade de estar com eles de estar com eles ali que legal é é um artista também que eu quero entrevistar eu quero bater um papo porque esse aí cara eu tava vendo a live dele agora com o Jorge é louco ele toca tudo mesmo Lincoln pode me responder isso ele toca tudo mesmo toca muito ele é muito fera cara o Alexandre na época que ele tocava cavaquino só pra contrariar na música domingo tinha um negocinho que ele fazia que ele ele fazia mais ou menos um negócio assim ó é fala seu rosto no meu chega mais perto de mim faça de conta que eu sou teu namorado amar você ele faz isso aqui ó amar você é bom demais aí no show dele quando ele tocou essa música eu fiz o negócio que ele fez lá em 90 aham aí ele olhou pra minha cara assim e falou caramba pra você ver eu em 90 acho que em 91 92 quando ele fazia sucesso no só pra contrariar eu já tava extremamente ligado no som dele que loucura e eu fiz o negócio que ele fez lá e ele ficou muito feliz ele falou caramba cara que legal cara o Lincoln lembrou de uma frase que eu vi que louco que louco que história hein que história é demais né que história são essas coisas que eu gosto aqui nessas entrevistas são essas histórias esses bastidores e que legal que tu viveu esse momento aí com o Alexandre Pires é um artista ímpar eu tenho muita vontade de entrevistar o Alexandre Pires mandar um abraço pro Fábio Canale que tá curtindo a gente o Léo Nunes todo mundo o Daniel Branco tem um vídeo que viralizou dessa época assolando a música Pode Chorar ó pode chorar então foi no DVD que tu tava tava no DVD Lincoln ou não? não eu entrei depois do DVD o DVD quem fez o DVD foi o Márcio Huck meu amigo Márcio Menda né que é um cavaquinista de classe A um cara fera que eu tive como referência também quando eu tava aprendendo a tocar foi ele que gravou mas ele não ficou na banda por motivo de ter outros trabalhos e tudo mais e eu fui convidado pra poder ficar no lugar dele tá aí é chegamos na parte aqui vamos lá vamos colocar aqui a nossa pauta aqui é sobre como conhecer agora eu quero agora eu quero que tu fale meu amigo Lincoln como é que foi essa história Lincoln de Lima e Ferrugem por favor acendi até a luz aqui pra ganhar mais luz porque tu falou falou do Ferrugem você falou da luz da minha vida né assim falar do Ferrugem pra mim toda a história nossa cara do jeito que começou e do jeito que é até hoje eu e Ferrugem a gente é igual irmão igual pai e filho então tem uma cumplicidade muito grande entre nós entendeu por mais que a gente não esteja junto todos os dias que ele faz a correria dele e eu faço a minha né sim mas eu acredito que eu acredito que eu conheci o Ferrugem antes antes de 2008 cara foi em 2007 ele tava no mandaví ou ele tava solo não ele acho que era de um grupo chamado No Clima No Clima isso eu nem sabia No Clima aí eu fui convidado pra produzir No Clima pelo meu amigo Léo Léo do Motel camarada meu gente finíssima aí o Léo levou o Ferrugem lá no estúdio nessa que ele levou o Ferrugem eu já tinha passado por alguns artistas já tava um pouco de experiência eu vi que o Ferrugem levava muito jeito e já tava praticamente um artista quase pronto ele ia ficar pronto em breve entendeu ele já era um artista eu já via muita coisa nele por mais que faltasse às vezes um pouquinho só pra ele fazer um ajuste fino e seguir carreira aí fizemos o disco do No Clima e esse disco ficou rodando pela rua pelo Facebook só que o No Clima acabou rápido o grupo não deu segmento cara e o disco caiu no nome do Ferrugem o Ferrugem me pediu falou pô papai vou usar o disco vou usar essas músicas aí já tá tudo na minha voz e ele começou a usar as músicas pra divulgar o nome dele Ferrugem Ferrugem que tem aquela tô tentando te esquecer né esse disco aí caramba tá aqui cai do terço o óleo né sim aí ele começou a usar o disco no nome dele até porque aí o disco virou dele porque o No Clima não deu seguimento o empresário que tava ajudando na época não quis continuar ajudando largou de mão sim e quando o grupo foi acontecendo quando ele foi acontecendo foi andando tava ele e a falecida Juliana lá no meu estúdio foi quando ele me fez o convite ele falou pô papai que a gente não toca junto que tu não monta um show pra mim e tudo mais e eu já tava pra sair do Alexandre Pires porque o Alexandre tava 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 pra voltar pro Sopa Contrariar pra fazer uma uma turnê uma turnê foi até antes disso eu já sabia que o Alexandre a qualquer momento ia parar aí eu falei pra ele eu falei espera só o Alexandre parar que a hora que ele parar que não vai demorar tanto demorou acho que um ano e pouco pra ele parar o Alexandre a hora que o Alexandre parou que eu acredito que tenha sido em 2010 ou um pouco antes pra fazer a turnê com só pra contrariar foi quando eu eu fixei de tal forma com o Ferrugem a gente montou praticamente tudo junto entendeu a gente montou a parceria completa e eu tive a honra de chamar um irmão meu que é o Sérgio Gold né o Serginho e o Serginho veio comigo acreditou na deixa eu deixa eu te falar Lincoln como é que uma pergunta que eu preciso fazer como é que foi parar a música na noite de Porto Alegre tu sabe me dizer como assim a música as músicas do do Ferrugem cada gota cenário de novela é aquela composição do Dilcinho eu sei qual eu sei qual eu sei qual estouraram de uma maneira aqui no sul que a gente a gente já sabia quem era o Ferrugem pela voz mas a gente não sabia quem era a pessoa porque os grupos de Porto Alegre tá combinado é um deles entre outros começaram a botar no repertório essas músicas mar de felicidade mar de felicidade é caraca eu vou lembrar o nome da música do Dilcinho não é meu bem que é meu bem o Dilcinho mandou pra ele pra entrar na rádio na rádio cidade aqui na época mas tinha uma outra é meu bem gravou depois é meu bem foi depois eu vou lembrar com a música que você tá falando me olha é uma amiga pra dançar vem rebolando na minha frente pra me provocar é essa mesmo é essa mesmo eu tenho ela aqui Ferrugem outra que me quer outra que me quer sabe como aconteceu de estourar o projeto do Ferrugem a Juliana ficava o tempo inteiro no Facebook postando foi a internet que estourou o projeto do Ferrugem sim e logo depois da internet foi a rua que estourou o projeto do Ferrugem o Ferrugem o povo da rua comprou porque rádio nenhuma no Brasil tocava o Ferrugem e eu cheguei em algumas rádios que eu não vou citar nome e eles na rádio falaram assim pra mim não, não dá pra gente tocar não que não é bom é ruim aqui no Rio de Janeiro eu ouvi isso que barulho eu falei tudo bem então não toca tudo certo peguei o disco enfiei de barra do braço e fui embora que história hein e aí e aí Lincoln essas primeiras descidas tem uma história dele que ele desceu sem a passagem de volta teve uma ajuda aqui um suporte depois como é tu chegaste a descer ou a primeira vez que tu desceu foi pra fazer o lá da Stuttgart que tem aquele áudio lançamento de Vasa que a música era de show era Vasa e entrou climatizar e tinha como é que foi a tua como é que porque eu embora eu seja novo e eu tenha escutado isso eu não sei dessa história como é que foi tu descer pra Porto Alegre e ver que as pessoas aqui tá diferente do Rio o pessoal tá tá comprando o som do guri como é que foi isso então isso daí fez eu ver que alguns diretores e programadores de rádio infelizmente ocupam uma cadeira que às vezes eles não não deveriam estar ocupando entendeu porque eles não conhecem a maioria não conhece nada de samba de pagode porque se uma pessoa falou pra mim que não servia pra tocar porque era ruim porque que hoje o ruim de alguns anos atrás porque que ele hoje é o maior artista do segmento entendeu então as coisas não não batem mas tudo bem vou responder a sua pergunta é o lance das músicas né que você falou né uma música isso quando é que tu veio aqui pra Porto Alegre e tu sentiu que eu eu senti eu senti quando eu fui a primeira vez com ele eu já tinha ido em Porto Alegre várias vezes mas com ele com ele eu senti que era verdade porque a rua o povo comprou o público o público é o público é muito inteligente o público sabe o que é bom e viu que ele é a excelência que nós temos na música brasileira hoje é o ferrugem então o público comprou a rua comprou graças à internet a gente tem que agradecer somente à internet e logo depois o nosso sócio o irmão Sérgio Gold que entrou no projeto e resolveu todos esses todos esses problemas de divulgação de rádio que não queria tocar que falavam que era ruim que não sei o que esse nosso irmão chegou lá resolveu e acabou com o problema e o ferrugem entrou para mostrar que pode sim ter um cantor de muita qualidade no samba e no pagode que pode existir sim um cantor de qualidade com excelência no samba e no pagode que a gente sabe que tem outros mas ele a gente sabe que está entre os primeiros ele ataca nas duas ele ataca nas duas é o que a gente fala que pode largar ele numa roda de samba como pode largar ele num show de pagode romântico que o ferrugem ele consegue ele tem é dom né eu costumo falar é dom é dom nasceu ele tem uma voz bonita ele tem um talento ele tem uma humildade ele tem um carisma é um artista aí completo e a gente sempre torce muito pelo sucesso pela tranquilidade do ferrugem porque o ferrugem também é humano eu sempre trouxe uma coisa júnior para ferrugem eu sempre torço pela tranquilidade pela paz de espírito do ferrugem ele é um cara que vai entregar muita coisa para a gente muita coisa ele vai entregar para a gente deixa eu ler umas mensagens aqui com que a gente vai continuar aqui o Thiago Matos tu conhece produtor aí diretor musical do Bom Gosto lógico meu amigo um abraço para o Thiago tá doido meu irmão tá aí com a gente o Ocean Vaz da tropa tá aí curtindo a gente também Betos Santos Lipe Santos Léo Nunes todo mundo curtindo a gente aí acompanhei participei um pouco do início dessa parceria grandes irmãos Lincoln e Ferrugem beleza Lincoln deixa eu pegar aqui deixa eu mandar um abraço aqui para o João Martins que está entrando ao vivo lá no canal Júnior Belo o João Martins vai entrar ao vivo agora lá no canal Júnior Belo vai ter uma live lá com o João Martins que legal o João é fera é o João é demais o João é filho o João é filho do meu professor Wanderson Martins o pai dele foi meu mestre eu sou muito grato ao pai dele o pai dele é meu irmão meu amigo e a minha gratidão pelo pai dele Wanderson Martins vai ser eterna me ensinou grande parte do que eu sei tanto na educação quanto na música porque é um ser humano extremamente ímpar educado amigo fiel amoroso carinhoso então Wanderson Martins de todos os cavaquinistas que eu conheço mesmo sendo fã de todos eles com Wanderson eu tenho um carinho especial entendeu sim tá aí abraço para o João Martins daqui a pouco transmissão ao vivo no canal Júnior Belo Oficial Joemi de Minas Gerais Uberlândia Júnior Belo o primeiro show que fiz do Ferrugem era a banda de São Paulo e o Lincoln não estava na banda na ocasião foi fechado com o Diogo Sodré fizemos tem essa história fizemos o show para 400 pessoas como é que foi essa história que o Ferrugem estava em São Paulo ele tinha uma banda em São Paulo tinha uma banda no Rio como é que era Lincoln era a mesma coisa que o Belo não não foi a mesma coisa que o Belo não o Ferrugem infelizmente lá na época que ele foi para São Paulo infelizmente ele acabou indo para um caminho que era inevitável não tinha como levar a banda do Rio porque já estava em São Paulo tudo lá estrutura os amigos já estavam vendendo o show dele já estavam negociando ele por mais que eu também já estivesse fazendo isso com ele pelo Rio e pelo Sul mas acabou que chegou em São Paulo a coisa ficou misturada e não tinha como tirar os músicos do Rio para levar para São Paulo aí ele me ligou avisou que ia usar a banda e tudo mais eu falei fica à vontade só tem músico de qualidade tenho certeza que a galera é toda fera e ele foi pegou essa rapaziada emprestada para fazer algumas coisas para fazer alguns shows sendo que eu já estava resolvendo tudo aqui no Rio junto com o Serginho de gravadora de escritório e quando eu resolvi tudo que a gente bateu o martelo eu falei para ele agora vem de São Paulo direto para o Rio e deixa tudo para ele o Serginho pessoal vocês talvez não saibam mas o Serginho fez parte do grupo Nascente da música SOS Paixão tu já conhecia o Serginho lá dessa época Lincoln? sim o Serginho é meu amigo há mais de 20 anos a gente já se conhece há muito tempo caraca eu fiquei sabendo isso através do é Lito eu acho o nome do vocalista do Nascente ele falou cara tá vendo esse branquinho aqui mostrou a capa não sei quem é esse é o Serginho da Gold caraca que loucura muita gente não sabe disso SOS Paixão aquele sucesso faz parte do CD que o Serginho da Gold fazia a parte tá saindo o CD do Ferrugem Lincoln a gente vai falar sobre isso daqui a pouco Lincoln seguindo essa linha do tempo veio o sucesso do CD depois eu queria que tu falasse disso até para mim como colecionador para eu saber dessa história teve o CD aquele que é o Eu Junior Belo intitulei para sempre ou nunca mais mas não é esse o nome para sempre ou nunca mais não sei se é esse o nome que eu peguei uma capa e aí depois logo em seguida veio o CD ensabuado eu queria que tu falasse dessa dessa primeira dessa primeira fase do sucesso o CD que saiu sim um selo e aí o CD que veio com a música ensabuado paciência locomotiva o que tu falasse desse projeto participação da Anitta então o primeiro CD mesmo foi o do No Clima No Clima isso o que tinha Tô Tentando Te Esquecer Cada Gota Que Cai só que aí o Ferrugem como tem outros amigos pediu os amigos para ajudar ele a gravar mais músicas aí eles gravaram para sempre ou nunca mais gravaram mais umas cinco seis músicas só que a gente descartou na realidade não descartou gente o Ferrugem botou na internet essas cinco seis músicas só que na hora que a gente foi fechar na gravadora a gente usou algumas músicas do disco do No Clima lá de trás aquele primeiro disco usamos algumas dali e gravamos por exemplo gravamos a En Sabuado gravamos a Paciência sim então então Lincoln deixa eu só pegar essa parte aquela Tentei Ser Incrível Casa Azul isso já era Ferrugem ou não Casa Azul Tentei Ser Incrível Celebridade acho que a Celebridade é até tua composição isso isso aí isso aí já era Ferrugem porque depois do CD do No Clima a gente gravou mais um CD com essas músicas aí isso eu esqueci de falar desse CD é tem a participação do Xande numa música foda demais lá também é era menino garoto franzino sempre um batuque no bar nessa esse CD é demais cara ali ali eu viciei entendeu ali eu viciei pra te ver como eu como eu ia em pouca noite em pouco evento eu não consegui pegar o sucesso do Ferrugem na Saldanha tocando aqui com o Tá Combinado nas noites de Porto Alegre eu comecei a pegar ele em casa curtindo esse CD Celebridade tentei ser incrível meu bem estourada meu bem nossa senhora e aí logo em seguida logo em seguida veio climatizar que eu até tava falando com meu amigo um grande amigo meu que ele é back em volta do Ferrugem o Alcira ele falou Júnior tá vindo uma pancada chamada climatizar que tu vai ficar doido e aí eu quero que tu fale de climatizar que climatizar ela fez um ela botou o Ferrugem aí no cenário de quem até quem é roqueiro quem é regueiro isso melhor do que eu tu pode falar que pegou todo mundo todo mundo climatizar foi um sucesso né isso aí é climatizar o climatizar acho que foi a nossa nossa primeira nossa primeira música de verdade né de verdade mesmo que foi pra rádio sim que abriu as portas que abriu as portas pro projeto do Ferrugem foi aclimatizar sem dúvida alguma e as outras foram graças a Deus mantendo o mesmo patamar e subindo cada vez mais porque a popularidade dele foi crescendo e as músicas foram crescendo junto com a popularidade dele entendeu sim sim estourou e aí se faz o CD ensaboado com as as composições lá do André né na verdade já tinha entrado a composição do André Renato e aí vem minha namorada não em seguida esse CD estoura aí vem minha namorada vem paciência com a participação da Alcione ali eu quero que tu fale dessa parte Lincoln até porque é muito importante tu falar desse sucesso do Ferrugem o que que o que que quando tu tu viu assim cara isso aqui é incrível o que tá acontecendo porque eu fiz uma postagem uma vez a gente que acompanhava o Ferrugem quando ele foi na Fátima Bernardes pela primeira vez caraca Ferrugem na Fátima Bernardes foi uma vitória pra gente até porque o samba não tava como tá hoje o samba né a gente vê bastante coisa aí de pagode na TV aí depois teve o programa dele na no estento se eu não tô enganado depois teve o fechamento do Big Brother no Junior Belo aqui de Porto Alegre mas eu quero que tu Lincoln fale caraca meu olha o que a gente tá vivendo foi o final do Big Brother também né teve o Lincoln o Ferrugem na festa o que que tu falasse dessa o que te impressionou já que tu tinha trabalhado com tanto artista de nome então na realidade eu sempre almejei isso pro Ferrugem né eu sempre enxerguei o Ferrugem como um representante brasileiro na música da mesma forma que lá fora a música o futebol as pessoas falam de um brasileiro vai falar do Pelé vai falar do Ronaldinho Gaúcho entendeu vai falar do Ronaldo Fenômeno e na música eu tenho certeza que as pessoas lá de fora depois que conhecerem o Ferrugem eu sei que muita gente já conhece depois que conhecerem o Ferrugem tem que ver o Ferrugem com os mesmos olhos entendeu porque o Ferrugem é um fenômeno da música brasileira e ele é o representante do nosso país na interpretação ele é um dos maiores intérpretes que a gente tem na música então tudo que aconteceu Faustão Fátima tudo isso eu almejei pra ele eu sabia que ia acontecer e aconteceu só que o meu o meu plano maior e meu projeto maior é ver ele com reconhecimento internacional sendo representante brasileiro da música a voz do Brasil é essa a minha forma de enxergar o Ferrugem entendeu tá aí tá aí Lincoln de Lima ao vivo com a gente aqui 19 horas 43 minutos mais uma aula é o que eu tô lendo direto aqui nos comentários que aula que aprendizado que história de vida e cara é surreal é a gente ver eu a gente como fã ver o que era e o que se tornou Ferrugem é uma grande realidade e com certeza Lincoln vai alcançar esse esse teu plano aí vai se concretizar com certeza amém vai sim vou dar um abraço aqui pro Wagner Xerec live top boa noite esse aí é o craque do Cavaco tamo junto Junior Belo abraço Wagner Xerec te mandando um abraço aqui Lincoln abraço meu irmão é rapaziada que foi do grupo Samba Tia aí tá curtindo a gente Ju Flores diferente da maioria das pessoas que assistem o show apenas pelo Ferrugem eu amo assistir o Lincoln tocando é muito diferenciado e tem história uma dupla de sucesso Ju Flores tá aí é uma é uma na verdade é uma é uma hoje a gente procura muito esses esse logo quando saiu Belo e Prateado né aquela dupla agora essa passaram-se 10 15 anos aí Ferrugem e Lincoln é uma produção é um criador e criatura eu acho que muita gente se espelha nisso todo cantor solo já falei isso pro Ferrugem aqui bo cara tu é o Neymar muita gente se espelha em ti quer ser que nem tu então muita gente muito artista se espelha nisso também tem um produtor de qualidade que entenda o seu artista o seu talento não botar o seu artista em fria isso é muito importante então muitos artistas enxergam essa dupla aí como como essa que eu citei aí um grande exemplo de que quebrou recordes lógico eram outros tempos discos patinas duplos enfim ouro e hoje é é esse esse novo mundo virtual e eu já tô entrando nessa pergunta eu queria que tu falasse Lincoln sobre essa nova visão de mercado o que que tu é um cara tão crítico é um cara com personalidade eu queria que tu falasse sobre como é que tu vê o mercado hoje essa fim esse breve fim aí das FM esse Spotify não para de crescer eu queria que tu falasse desse novo desse novo formato de se divulgar pra mim foi a melhor coisa que já aconteceu na vida foi o formato de se divulgar pela internet você eu te acompanho desde o início você foi uma das pessoas que mais ajudou o samba e o pagode com as suas divulgações no YouTube entendeu eu sei o quanto é difícil a gente conseguir uma divulgação no rádio na televisão só que na internet não tem isso então graças a Deus a internet tá tomando conta tá tomando a proporção total do negócio e eu espero que seja desse jeito porque assim vai aparecer um monte de gente boa um monte de gente boa que não teve oportunidade na televisão e nas rádios porque não tem um dinheiro pra poder fazer um investimento de um comercial de uma promoção de um anúncio na internet essa pessoa vai ter essa oportunidade e vai poder mostrar o seu trabalho então a melhor coisa que existiu em todos os tempos foi a internet eu sou lá de trás sou da época da fita do disco de vinil então tudo aquilo ali era totalmente monopolizado pelas gravadoras pelas indústrias fonográficas que faziam o que queriam escolhiam um artista e eles botavam um artista onde eles queriam por quê? porque eles tinham todo o negócio em mãos em parceria com TVs e rádio agora isso acabou graças a Deus e os artistas estão podendo estão podendo despontar e mostrar o seu talento né? sim Lincoln tu 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 vem trabalhando vamos lá passou aí teve o sucesso de Minha Namorada teve o sucesso de N sucessos teve o DVD Estouro Pirata de Tesouro Chão de Estrelas depois veio quebrando tudo nesse tempo Ferrugem e Lincoln quantos artistas aí tu veio a produzir? eu sei poucos mas eu queria que tu falasse alguns artistas que tu veio a produzir nesse pós-Ferrugem que o Imaginação é um deles o Suel também mas eu queria que tu falasse aí de alguns artistas que tu veio a produzir na realidade Júlio foram poucos artistas eu sou muito criterioso com os artistas que eu vou produzir eu agora peguei uma menina uma cantora chamada Jessie eu confio muito no trabalho dela e ela é muito talentosa ela é compositora e todos os artistas que eu tive a oportunidade de produzir mediante estar dentro do trabalho do Ferrugem foram coisas que foram pedidos por gravadora foram pedidos às vezes do escritório pedidos às vezes do meu sócio que é o Serginho que às vezes pô vamos fazer isso vamos fazer aquilo eu vou e faço mas eu mesmo todo o meu trabalho foi do início ao fim voltado pro Ferrugem desde quando eu peguei o Ferrugem a minha dedicação toda 100% foi pro trabalho dele e eu só quero abrir mão de acreditar em outra coisa se for uma coisa que eu gosto muito musicalmente que é o caso dessa menina da Jessie então eu não tive oportunidade de produzir muita gente eu não tive tempo porque o trabalho do Ferrugem consumiu muita gente na estrada então eu tive que dispensar muitos artistas muitos cantores porque eu não tinha tempo de fazer e fui mandando pra outros produtores até porque também a maioria desses artistas eu não via identidade musical com a minha identidade então eu preferi não fazer realmente entendi entendi baita resposta eu imaginei que fosse isso porque Ferrugem é de segunda a segunda né pouco se fica isso aí loucura vamos lá chegamos aqui na última pauta tá chegando no tempo vamos finalizar as 8 horas acho que pela primeira vez foi um bate-papo aqui bacana Lincoln mais uma vez não é ser chato mas eu quero te agradecer de coração cara porque eu te admiro eu te acompanho e eu sou um cara que eu sabia da tua história mas eu não sabia a missa a metade não sabia quase nada porque não existe mais a revista Cavaco eu sei algumas coisas graças ao Leandro Brito quero mandar um abraço pro Brito obrigado Leandro Brito por estar fazendo essas entrevistas saindo de Brasília indo pro Rio indo pra São Paulo pra entrevistar todo mundo é um grande amigo meu também então já fez a entrevista lá o pessoal já pode assistir lá também a entrevista com o Lincoln lá no canal do Leandro a primeira entrevista do Leandro foi comigo a primeira sério é a primeira entrevista do Leandro a primeira entrevista dele Leandro é muito meu amigo e eu tenho que agradecer a ele porque o que ele tá fazendo pelo samba e pelo pagode é uma coisa extraordinária é o que você já vem fazendo aí há quase 20 anos o Leandro de uns tempos pra cá tá sobressaindo mostrando que tem muito potencial e espero que ele continue crescendo e ajudando o nosso segmento que a gente depende muito dele com certeza manda um abraço pro Leandro Brito abraço pra resenha do samba página pagodeando Tomás toda turma aí trechos toda turma vamos lá lançamento da videoaula de Cavaco fala Lincoln antes de tu falar uns 3 anos atrás 6, 7 anos atrás os caras me pediam Junior tu tem que achar as fitas de videoaula do Lincoln cara ninguém tem isso na internet tu já tinha esse projeto já foi feito fala pra gente sobre o lançamento da videoaula e sobre essa essa parte de trabalho aí do Lincoln de Lima no ano 2002 2002 2003 já tem quase 20 anos isso eu gravei 5 5 DVDs de videoaula com o Jairinho o Jairinho o Jairinho é meu amigo Jairinho Moreira ele é de Porto Alegre caralho entendeu o Jairinho o Jairinho me ajudou muito cara aí o que aconteceu a gente gravou 5 exemplares as videoaulas foram vendidas durante mais de 10 anos aí depois a gente tirou do ar e agora eu gravei tudo de novo então eu repeti os conteúdos que tem nessas antigas e eu acabei de lançar ontem na segunda-feira dia 27 de julho eu acabei de lançar todo o conteúdo tudo novo com coisa nova e eu passei o pulo do gato pra quem quiser aprender tá muito simples eu botei bem devagarzinho todas as frases que eu uso todas as paletadas que eu uso a galera que tá aprendendo tem ali o início do instrumento do zero então vai do início até o avançado intermediário tem todos os níveis ali e o link tá lá no meu Instagram e tá no meu Facebook Lincoln de Lima 10 no Instagram e no Facebook Lincoln de Lima entendeu tá ali ó então pessoal que quiser curtir aí as aulas entra em contato vai lá no Lincoln de Lima o Instagram do Lincoln e fica por dentro aí dessas videoaulas muita gente me pedia Júnior tu tem que achar viu Lincoln talvez tu ia ficar brabo comigo se eu achasse isso porque eu ia largar lá no YouTube já pensou você que nem o João da Mania vinha em mim Júnior tira por favor aquilo lá de lá por favor isso ia acontecer aquilo lá do pão da internet mas também às vezes a gente acaba atrapalhando e eu sei muito bem disso verdade é Lincoln tem várias mensagens aqui mas eu sei que tá aí tá fazendo produção aí hoje como é que tá aí as coisas aí não agora eu tô no estúdio quietinho aqui porque eu tenho que pegar as crianças fazer brincar um pouquinho dar uma atenção pros meninos entendeu e hoje mesmo eu não tô fazendo nada aqui no estúdio entendeu tô só me dedicando às crianças porque o estúdio é dentro da minha casa né o estúdio a metade da minha casa é estúdio e a outra metade é casa não sabia que era na tua casa pô não sabia o antigo não era na minha casa não o antigo era perto da minha casa esse é dentro da minha casa dentro da casa olha aí caramba tá vindo um jogador aí né Lincoln tô vendo ele é xarope né ele é xarope ele é xarope ele é xarope tá indo bem tá indo bem vamos torcer pra dar tudo certo quantos anos ele tá Lincoln ele tá no ele tá com 10 ele é jogador sub 10 do Vasco Brian de Lima 10 o nome dele Brian de Lima 10 tem muita qualidade é um menino muito esforçado joga muito joga muito joga muito é deixa eu passar aqui essa aqui eu acho que o Lincoln não é do do feitio dele essa essa questão acho que já é mais que o Serginho Gold mas vamos lá fala dos ganhos com composições como funciona a questão de YouTube e plataformas digitais manja alguma coisa Lincoln então na realidade eu eu tenho uma administradora eu tenho uma editora que é administrada pela Sony Music então é a Sony Music que arrecada todos os meus direitos digitais digital no caso né e meus direitos autorais que de execução pública de de festas boates sim as músicas que tocam na rua aí quem arrecada é a UBC onde eu sou amigo lá da rapaziada toda da UBC então tem dois órgãos que cuidam dos meus direitos que é a Sony Music e a UBC tá explicado todo compositor tem que se associar aí é gratuito né tem aquela porcentagem depois em cima das execuções é interessante todos os compositores se ligarem nisso aí Nelsinho Andrade pergunta como é que ele faz os arranjos das músicas que o Rodrigo Oliveira mandou pro Ferrugem queria que tu falasse sobre isso para a gente finalizar nossa entrevista no tempo aqui vai vir olha só se quiser passar um pouquinho não tem problema eu vou respondendo tá bom tá vindo o novo Ferrugem tá vindo o novo CD eu fiz uma boa parte dos arranjos só que eu tenho uma equipe muito boa sempre tenho o J Moraes comigo eu tenho o Valério comigo Valério é muito meu irmão eu tenho o Prateado que sempre está tocando às vezes uma hora ou outra faz um arranjo também pra me ajudar e o arranjo varia muito conforme a música é a música que diz o caminho que o arranjo vai tomar entendeu depende muito da música e eu faço tudo a maioria no violão algumas eu faço assim eu não toco nada de piano mas eu sei umas notinhas algumas coisas eu faço lá e algumas eu faço no cavaco aí respondido Lincoln no making off do DVD Chão de Estrelas eu vi Tuí e o Ferrugem cantando Do Nosso Jeito que é uma música que eu não entendi porque que o Imagina Sama não trabalhou daí eu vi ali o Ferrugem fazendo Do Nosso Jeito como é que é o início dela uma coisa assim a primeira música do CD do Imagina Sama como é que é caramba eu sei qual eu sei qual eu sei qual caraca tem que se puder aí uma dica aí coloca ela no repertório olha o Junior Belo dando palpite de música pro Lincoln bota ela eu gosto dessa música é demais cara eu também não entendi porque não trabalhou eu cheguei a falar com o Serginho falei até com o pessoal da gravadora mas aí aí já fugiu um pouco da minha ossada porque depois que eu entreguei passou pra outro departamento resolver aí eu já não me meti mais tá aí a câmera do Lincoln travou aqui pra mim de novo deixa eu ler só as últimas mensagens Fernando Willian mestre graças a ele que me interessei pelo instrumento Fernando Willian o Cristiano Junior Belo tá demais essas lives parabéns meu querido amigo tamo junto Cristiano mais uma aula essa aqui vai bombar lá no YouTube já tô até vendo o pessoal falando aí das frases do Lincoln de Lima parabéns Junior Belo o Samba precisa de você Ed o Bezerra tamo junto Ed obrigado pelo feedback é uma entrevista muito aguardada muito aguardada o pessoal queria saber a visão do Lincoln de Lima fala dos ganhos isso aqui eu li abraço aí pra Ju Flores obrigado o Lincoln de Lima mudou o jeito de se tocar cavaquinho top o Le Balta curtindo a gente o Cláudio Maia alô Junior Belo Claudinho do Cavaco aqui do grupo só na pegada ô grupo só na pegada voltou Lincoln voltou agora tô te vendo aí essa aula eu não perco tô aqui de olho muita gente aqui Lincoln muita gente e todos que estão curtindo com a gente e querem aprender cavaquinho entra lá no Instagram do Lincoln fica por dentro aí dessa videoaula que é muito procurada ainda bem que ele voltou isso aí com 2012 quase 20 anos depois 2002 quase 20 anos depois com essas aulas porque tava muita gente pedindo Lincoln tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer pra ti tem algum cavaquinista novo aí que vem te chamando atenção? cara vou te falar tem vários tem vários o Herculano é um cavaquinista maravilhoso de uma sabedoria de um virtuosismo espetacular tem o Herculano tem o Juninho Rezende que toca no Mumuzinho como ele hoje eu já vi alguns outros na internet só que eu não lembro o nome cara tem os outros meninos na internet tocando demais eu acho se eu não me engano Messias Brito alguém me mostrou Messias Brito cara é um cavaquinista de mão cheia tem o Márcio lá de Brasília o Frango que toca um cavaquinho lá de 20 cordas ele botou um monte de cordas no cavaquinho e toca cara são músicos instrumentistas extraordinários e tem outros tem muitos cavaquinistas o Ian Félix é um violonista e cavaquinista que eu tive a oportunidade de estar convivendo e criando ele dentro do meu estúdio é um músico que toca do jeito que eu doutrinei a tocar é um músico também de primeira linha ele está agora tocando com o Belo e eu só me orgulho de ver essa galera toda tocando tanto rapaz é assim é extraordinário porque a gente acaba aprendendo com eles a gente serviu de referência e eles agora também servem de referência para a gente que é mais velho entendeu abraço para o Herculano ele é do Suel hoje ele é músico do Suel Herculano hoje o Herculano agora virou artista ele agora ele toca com todo mundo ele faz os vídeos dele ele agora o artista é ele entendeu caramba não sabia abraço para o Herculano é o artista tá aí parabéns de Norbello essa foi demais o cara sabe muito Leandro Josiane curtindo a gente mandando abraço para ti Lincoln Lincoln eu queria que tu mandasse um abraço para o Lelê ele está pedindo para quando tu vir em Porto Alegre comer a costela com ele Lelê do Samba Lelê manda um abraço para ele aí por favor alô Lelê meu irmão abraço quando eu te ver aí a gente vai comer essa costela junto todo mundo é que me mandou abraço eu mando um beijo um beijo para todos vocês um carinho imenso meu aqui estar junto de vocês conversando respondendo as perguntas eu só tenho que agradecer essa oportunidade do Júnior Belo e um beijo para todo mundo eu sei que é muita gente para eu mandar beijo então já estou mandando para geral Lincoln obrigado viu tem mais uma pergunta aqui que eu como eu não entendo eu tinha um aqui do Decaço Lutier do meu lado mas Júnior pergunta para o Lincoln qual tipo de cavaquinho que ele utiliza e qual a referência que ele gosta olha o jogador olha o jogador aqui alô jogador eu vi teu gol lá no salãozinho ontem salãozinho lá com os amigos lá parabéns viu obrigado que isso tá aí já te chama aí meu filho beijo é qual cavaquinho que tu utiliza que tu gosta de utilizar o Lincoln então o meu cavaquinho preferido são os cavaquinhos que o Osvaldo faz os antigos todo cavaquinho que eu uso é da década de 90 90 para trás 93 94 para trás e a maioria deles são construídos pelo Osvaldo mas o meu Lutier hoje em dia de agora dessa nova geração o meu Lutier preferido é o de Castro inclusive é o de Castro que cuida dos meus instrumentos faz a parte de escala ele põe a escala para afinar perfeitamente faz o polimento faz o verniz e faz instrumentos maravilhosos então na atualidade o de Castro é o que eu indico para quem quiser comprar instrumento hoje em dia é o de Castro é porque eu particularmente só uso instrumento antigo meus instrumentos são muito velhos então eu prefiro usar os instrumentos antigos tá aí só para finalizar aqui a gente fez uma promoção com o de Castro Lutier e a gente pediu 5 mil curtidas 5 mil comentários na verdade sabe quantos deu? deu 13 mil comentários porque todo mundo queria o cavaquinho então que dê positivo esse de Castro Lutier um abraço sucesso e parabéns pelo profissionalismo olha quem está parabenizando aqui elogiando o teu trabalho Lincoln de Lima obrigado obrigado é quais são as referências de cavaco a gente já passou mas é isso aí um abraço para todos que estão curtindo Lincoln tem previsão já de quando sai CD EP DVD o que está vindo aí do Ferrugem está vindo um CD já está praticamente pronto a gente ainda não lançou por causa da pandemia porque o que adianta lançar um CD na pandemia se a gente não pode fazer show trabalhar ele exato então a gente está prorrogando a data de lançamento para ver se acaba logo essa tragédia que está acontecendo e a gente possa voltar para a rua todo mundo seguro sem problema de ficar doente ou de espalhar doença para os outros e o CD deve ser lançado em setembro no máximo em setembro ou outubro já deve estar na rua entendeu está aí então está aí já está pronto o CD eu vi que vem lá algumas inclusive mais uma pedrada do Lucas Morato para não doer é uma delas eu posso falar tem várias músicas bonitas tem várias músicas lá então eles vão ficar aguardando aí para setembro o novo trabalho do Ferrucci tomara que passe logo essa pandemia tem um pessoal fazendo evento aí vamos cuidar gente vamos cuidar essa parada dos eventos aí que está muito perigoso ainda até a gente ter o ok para a gente estar divulgando e a gente estar trabalhando beleza Lincoln obrigado desejar sucesso sempre sempre sucesso mas quando eu ir no Rio eu vou te procurar para tentar conhecer essa nave qual é o nome do estúdio mesmo? é nave é nave mesmo essa nave espacial aí eu quero conhecer é muito bonito cara parabéns e desejar sucesso sempre na tua carreira obrigado me sinto feliz por ter tua amizade por a gente estar trocando ideia no Whatsapp aí significa muito para mim e eu tenho um carinho enorme por ti viu muito obrigado eu que agradeço a oportunidade o espaço cedido queria mandar aí um beijo para todos os grupos de pagode para todos os cantores as cantoras e avisar para você Júnior que a tendência agora do pagode assim aqui no Rio eu andei tendo uma reunião com os escritórios com os empresários e com algumas gravadoras e a tendência para o ano de 2020 e 2021 vão ser de cantoras de pagode meninas cantando pagode elas já invadiram o funk já invadiram o sertanejo já tomaram conta e a tendência nova são elas no pagode então queria mandar um beijo para todas e para todos os cantores e grupo e para todos os ouvintes da rádio e para você meu irmão muito obrigado estamos juntos só o pessoal o pessoal perguntando aqui se pode falar quantas faixas vem no CD pode falar acredito que 14 ou 15 no máximo não vai passar disso tá aí obrigado obrigado Lincoln sucesso fizemos uma grande entrevista aqui hoje e desejar sucesso sempre que isso logo passe vocês venham aqui em Porto Alegre a gente poder trocar aquela ideia fazer aquela entrevista aqui e sempre estar junto aí desejando sempre sucesso beleza amém meu irmão tudo de bom um beijo na família e um beijo a todos que estão nos assistindo tchau 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 amanhã a partir das 10 horas da manhã a entrevista já vai estar lá no canal oficial da Rádio Nova Metrô obrigado a vocês que mandaram suas perguntas estamos aqui tá entrando ao vivo lá agora o João Martins lá no canal Júnior Belo vai pra lá pro canal Júnior Belo oficial João Martins entrando ao vivo neste exato momento beleza 20 horas 6 minutos ficando por aqui obrigado pela entrevista obrigado por bate-papo Joemi alô Joemi alô Sudário isso Sudário presta atenção no Sudário é peguei só no final André vai finalizar aqui já começa com ela aí que a gente está finalizando ela agora aqui beleza tamo junto